Muito prazer em revê-la, você está bonita Muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida Eu ainda falo de flores e declamo seu nome Mesmo meus dedos me traem e diz que o seu telefone É minha cara, mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje só você Eu sei que o culpado de não ter você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez é meu Sei, não devia dizer, disse perdoar Bem que eu queria encontrá-la E sorrir numa boa Seu amor ainda é tudo, tudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele maldito Daquele maldito momento até hoje esperei você Eu sei que o culpado de não ter você Eu sei que o culpado de não ter você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez é meu Nem mesmo outro rosto bonito Me faz te esquecer Nem mesmo o sabor de outra boca te substitui Nem mesmo o melhor dos momentos nos braços de alguém Parar com que eu seja outra vez O mesmo que fui A vida tem horas difíceis pra gente passar Pedaços quase impossíveis pra se entender Porque uma coisa estranha Marcou o nosso fim Um pobre qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você Me sinto pregado em você E já é minha cruz E já é minha cruz Nem mesmo com mil orações Consegui me livrar Você se livrou facilmente E saiu por aí Eu saio Porém eu me sinto No mesmo lugar No mesmo lugar O nosso fim Um pobre qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Se nem mesmo Deus Me tirou de você De você De você Nessa rua Nessa rua deserta e calma No silêncio da madrugada Eu canto esta serenata Para ti Para ti, oh minha amada Não sei se estás dormindo Ou se estás acordada Somente com meu violão Ofereço-te esta canção Nesta noite enluada Você sabe mulher Você sabe O motivo que eu vivo cantando Você sabe Mulher, você sabe Porque as vezes Canto chorando Você sabe Mulher, você sabe Meu bem Se estás me ouvindo Acenda A luz de fora Venha me ver na janela Abrace Me beije agora Estrelinha do infinito Que brilha ao romper da aurora A ti A ti darei Minha vida E tenho Esperança querida Que serás Minha senhora Você sabe Mulher, você sabe Você sabe O motivo que eu vivo cantando Você sabe Mulher, você sabe Porque as vezes Canto chorando Se continuar assim Nós vamos cantar até o sol raiar pra vocês, hein? Segura! Paixão! 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 Devolva todas minhas coisas porque não me servem Arrume tudo numa caixa que eu vou buscar A noite vou bater na porta com toda a tristeza Você vai rever a quem não consegue amar Prefiro aparecer a noite pra esconder meu rosto Cansado por esta saudade que me fez sentir Ainda quero lhe pedir com muita esperança Junto com as coisas quero por lembrança O beijo do adeus pra depois sumir E agora com vocês, os nossos grandes amigos Durval e Aladim Eba! Oh! Bora aí! Vamos lá! Bora lá! Jumorelli e Mariano Jumorelli e Mariano Se acaso perceber em mim um cheiro de bebida Compreenda, precisei coragem pra rever você Não pense que eu seja um moênio Não pense que eu seja um moênio, pois não sou ainda Mas hoje para não chorar tenho que beber Prefiro aparecer a noite pra esconder meu rosto Cansado por esta saudade que me fez sentir Ainda quero lhe pedir com muita esperança Junto com as coisas quero por lembrança O beijo do adeus pra depois sumir Maravilha! 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 Não se acanhe e esqueça o que houve sem rancor Amizade acabou nos levando ao amor Esse caso somente acontece a quem se quer bem Assim eu penso, convivência vai se transformando em amor tão imenso Pode ir além, como nós que por sermos amigos amamos também Nós estamos quase em desespero, com vergonha do que aconteceu Mesmo havendo um amor verdadeiro, não é minha e nem posso ser seu E por isso vou ficar sendo somente seu amigo Esquecer do nosso caso pra viver de um modo antigo Dois amantes que por necessidade silenciaram Dois amigos que de tanta amizade se amaram Esse caso somente acontece a quem se quer bem Assim eu penso, convivência vai se transformando em amor tão imenso Como nós que por sermos amigos amamos também Como nós que por sermos amigos amamos também Se eu não puder Te esquecer Mando dizer Mando dizer Numa flor Mando uma estrela Avisar Que o velho amor Meu coração Acordou Se não puder Me esquecer Me esquecer Basta dizer Por aí Eu não vou desesperar Quando você sussurrar Meu coração vai ouvir Me esquecer Me esquecer Me esquecer Ninguém é capaz Se amou um pouquinho Esquecer você nem pensar E quando eu tentar Que eu morra sozinho Se eu não puder te esquecer Mando dizer numa flor Mando uma estrela Avisar Que o velho amor Acordoou Se não puder Me esquecer Basta dizer Por aí Quando você sussurrar Meu coração vai ouvir Esquecer difícil demais Ninguém é capaz Se amou um pouquinho Esquecer você nem pensar E quando eu tentar Que eu morra sozinho É isso aí, paixão Viajo porque preciso Voltei porque te amo Deixa cair Só existe um caminho Pra nós dois Não adianta nem tentar Variações Já bebeu da mesma água Já bebeu da mesma água que bebi Batizou com seu amor Meu coração Meu coração Não adianta lamentar O que passou É por isso que eu peço Não se vá Fui parceiro Fui parceiro nos momentos mais felizes Se agora o nosso amor está em crise Fique aqui Pois haverá anos de enfrentar São as crises de amor Nem por isso Nem por isso te amo menos Nem por isso nem por nada Não adianta nem tentar novos caminhos Quando é fácil consertar a velha estrada Mesmo que haja crises de amor Nunca vou me separar de você Conhecemos mil segredos um do outro Muitas vezes nós amamos confiante Conheci você no auge do amor E você me conheceu no mesmo instante Já é tarde pra jogarmos tudo fora Tanto tempo alimentando as ilusões Você sabe as reações dos meus sentidos E eu já sei como você tem reagido Tudo isso favorece as emoções São as crises de amor Nem por isso te amo menos Nem por isso nem por nada Não adianta nem tentar novos caminhos Quando é fácil consertar a velha estrada Ontem retornei Na areia branca e ardente Então te esperei Ouvi os teus risos Que eram vindos E uma onda Trouxe aos meus pés Trouxe aos meus pés E eu chamei E ali Estou aqui E eu chorei Chorei O mar Só por ti Risquei na areia Teu lindo rosto Teu lindo rosto E eu chamei E eu chamei E eu chamei E ali Estou aqui E eu chorei Chorei No mar Só por ti Sei que eu vi O sino ao longe Que anunciava Que anunciava O amanhecer E eu chamei E eu chamei Chamei Aline Estou aqui E eu chorei 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 O mar Só por ti E eu chamei 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 Aline Estou aqui E eu chorei Chorei O mar Só por ti Eu vivo pela estrada Com um caminhão nos braços E alguém no coração Eu vivo pela estrada Meu amor é dividido Porque eu morro por ela E vivo pelo caminhão Dois amores diferentes Mas com eles me completo Eu não vivo em abandono No calor de uma cabine Ou nos braços de quem amo Sou feliz até no sono No calor da estrada No calor da estrada Quase sono lento Qualquer sombra eu encosto A pensar em quem eu gosto Vou sonhar no acostamento A noite chega A saudade aumenta Agarrado no asfalto Se possível falo alto Pela marca do doitenta Sozinho pela estrada Escutando a voz do vento No espelho a refletir Mal começa uma viagem Eu já penso no regresso E nem terminei de ir Mesmo assim eu vou seguindo Com cuidado redobrado Quando a estrada serventeia Caminhão é assim mesmo Vai saindo pela estrada Vai entrando pelas veias No calor da estrada No calor da estrada Quase sono lento Qualquer sombra eu encosto A pensar em quem eu gosto Vou sonhar no acostamento A noite chega A saudade aumenta A saudade aumenta Agarrado no asfalto Se possível falo alto Pela marca do doitenta No calor da estrada No calor da estrada Quase sonolento Nem mesmo outro rosto bonito Me faz te esquecer Nem mesmo o sabor de outra boca Te substitui Nem mesmo o melhor dos momentos Nos braços de alguém Parar com que eu seja outra vez O mesmo que fui A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços quase impossíveis Pra se entender Por que uma coisa estranha Marcou o nosso fim Um pobre qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você Me sinto pregado em você Me sinto pregado em você E já é minha cruz Nem mesmo com mil orações Consegui me livrar Você se livrou facilmente E saiu por aí Eu saio Porém eu me sinto No mesmo lugar A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços quase impossíveis De se entender Por que uma coisa estranha Marcou o nosso fim Um pobre qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Se nem mesmo Deus Me tirou de você De você De você De você De você Nem o sabor O sabor de outra boca Te substituir Nem mesmo o melhor dos momentos Nos braços De se entender De se entender Por que uma coisa estranha Marcou o nosso fim Marcou o nosso fim Um pobre qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Se nem mesmo Deus Me tirou de você Me sinto pregado em você E já é minha cruz E já é minha cruz Nem mesmo com mil orações Consegui me livrar Você Se livrou Se livrou Facilmente E saiu Por aí Eu saio Porém eu me sinto No mesmo lugar A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços Pedaços Quase impossíveis De se entender Por que uma coisa estranha Marcou o nosso fim Um pobre qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você De você De você De você De você De você Em que ardente Então te esperei Ouvi os teus risos Que eram vindos Que uma onda Que uma onda Trouxe a meus pés E eu chamei E eu chamei 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 Estou aqui E eu chorei 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 O mar Só por ti Só por ti E eu chamei 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 Aline Aline Estou aqui E eu chorei 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 O mar Só por ti E eu chamei 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 Aline Estou aqui E eu chorei Chorei O mar Só por ti Se eu não puder te esquecer Mando dizer Mando dizer Numa flor Mando uma estrela avisar Que o velho amor acordou Se não puder me esquecer Basta dizer Por aí Quando você sussurrar Meu coração vai ouvir Esquecer Difícil Que mais Ninguém é Capaz Se amou Um pouquinho Esquecer Você Nem Pensar E quando eu Tentar Que eu morra Sozinho Se eu não puder te esquecer Mando dizer Mando dizer Numa flor Mando uma estrela avisar Que o velho amor acordou Se não puder me esquecer Se não puder me esquecer Basta dizer Por aí Quando você sussurrar Meu coração vai ouvir Meu coração vai ouvir Esquecer Esquecer Difícil Demais Ninguém é Capaz Se amou Um pouquinho Esquecer 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 Nem Pensar E quando eu Tentar Que eu morra Sozinho Esquecer Amigo Espero Saber Dig considering A T Spirit Para Para